Planejar o enxoval do bebê é uma das dificuldades que tive quando estava grávida. É impressionante como os preços das roupinhas é caro e o pior, o preço alto nem sempre garante a qualidade. Às vezes as roupas se estragavam logo após a primeira lavagem. Neste vídeo vou contar para vocês como ter acesso a produtos muito melhores e com preços muito mais justos. Por isso, assista até o final para saber como economizar no enxoval do seu bebê. Imagine se pudesse importar dos Estados Unidos e outros países produtos das marcas mais famosas do mundo e ainda pagar muito mais barato. Sim, isso é possível. Basta seguir essas três dicas. Dica 1. Organize-se. Faça uma lista com todos os itens necessários para o primeiro ano de vida do seu bebê. Divida sua lista em categorias. Roupas, higiene e saúde, alimentação, quarto do bebê e acessórios. Dica 2. As vantagens da importação. Comprar um enxoval importado apresenta muitas vantagens que vale a pena avaliar. São elas. Maior economia. Mesmo com o dólar alto, os preços são muito mais baratos do que no Brasil. Grande variedade. As opções são diversas e os preços também. Assim é muito mais fácil adequar as compras ao nosso orçamento. Cupom de desconto. Nos Estados Unidos, os cupons de descontos são muito comuns e podem ajudar você a aproveitar sempre os melhores preços. Dica 3. Como aprender a importar roupinhas. Agora você precisa aprender como realizar as compras a partir das melhores lojas internacionais. Para saber como funciona a compra nos sites internacionais, como realizar o pagamento e como é feita a entrega aqui no Brasil, existe no link da descrição do vídeo o acesso às aulas gratuitas, que vão te ensinar como economizar muito nas suas compras do enxoval. Vamos até a tela do meu computador para ver como fazer. Primeiro você acessa o site somamãefaz.com.br Bem, estou aqui na área exclusiva para acessar as aulas gratuitas. Basta clicar no botão e criar o seu cadastro. Pronto! Agora estamos no módulo de aulas da Segonha Importadora. No lado esquerdo da tela, você acessa todas as aulas grátis. E tem mais um detalhe, o método ensinado também vai te ajudar a comprar brinquedos, maquiagens, sapatos, perfumes e produtos variados para você e toda a sua família. Já chega de pagar preços absurdos pelas roupinhas do seu filho. Gostou? Deixe seu comentário abaixo e dê um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo!